A UFMG, que completa 90 anos em 2017, é sede pela quinta vez da reunião anual da SBPC. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência completou 69 anos e, ao longo de uma semana, reuniu no campus da maior universidade de Minas Gerais pesquisadores brasileiros e estrangeiros em torno do tema Inovação, Diversidade e Transformações. Para fazer um balanço do evento e do panorama da ciência no Brasil, a gente recebe para um bate-papo Helena Nader, na presidência da SBPC, por três mandatos. Helena Nader, obrigada por falar com a gente, viu? Para mim é uma honra estar aqui na TV UFMG, na UFMG, nos seus 90 anos. Então, Helena Nader, que balanço que a senhora faz do maior evento científico da América Latina, né? Que está sendo realizado aqui na UFMG e que vai ser encerrado no próximo sábado? Olha, o balanço seria... as pessoas podem achar meio estranho. É um balanço extremamente positivo. O evento contou com muitas conferências, mesas redondas, minicursos, painéis nacionais e internacionais. E o sucesso de bilheteria foi total. Salas lotadas, algumas até com pessoas sentadas nos corredores. Mas, além da presença muito grande de pesquisadores e estudantes, o debate é altamente qualificado. Então, isso é extremamente importante, porque mostra o amadurecimento da ciência brasileira. E me deu uma alegria muito forte também, numa das sessões que nós misturamos português com inglês. Não dava para pôr tradução simultânea. E os jovens levantaram e fizeram questões em inglês. Queriam antes, com um pouco de timidez. Não, alguém traduziu. Falei, não, você é capaz, pode fazer. E foi incrível. Então, parabéns ao UFMG, parabéns à SBPC. O tema foi acertado no momento que estamos vivendo no cenário político brasileiro. Numa fase difícil da vida brasileira. Você poder trazer uma discussão construtiva é muito importante. E mostra que nós temos futuro. Que a gente anda meio deprimido. O povo brasileiro está meio sem o norte, né? Perda de... Quando você vê executivo, judiciário, parlamento, um se embrulhando com o outro, você diz, para onde estamos caminhando? Eu acho que estamos caminhando para um Brasil que vai depender de nós. Nós não sabemos a força que tem o povo brasileiro. A senhora tem uma ligação com a SBPC desde que ela é estudante, né? Em graduação de ciências biomédicas lá na Universidade Federal de... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Pois é. E a senhora concluiu esse terceiro mandato, né? A Frente da Entidade, que foi criada em 1948 e desde então, né? Tem se dedicado à defesa do avanço tecnológico, científico, do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Que balanço que a senhora faz da entidade da SBPC nessa última década? É muito tempo, né? Mas... É bastante tempo e é interessante que a última década eu fiz parte mais forte dentro da SBPC. Eu tive a honra de ser vice-presidente, primeira vice-presidente do meu querido amigo, a quem eu respeito profundamente, um grande matemático, Marco Antônio Raup, que quando estava com três anos e sete meses de mandato, foi chamado pela presidenta Dilma para assumir a Agência Espacial Brasileira. E eu, como vice, tive que assumir então a presidência. E aí fiquei três mandatos, que dá seis anos. Somos três e meio do outro, deu exatamente uma década, dez anos. Eu vejo uma SBPC que amadureceu, uma SBPC que continua pluralista, uma SBPC que respeita as opiniões, uma SBPC que luta pelos direitos humanos. Eu só posso olhar que se o Brasil conseguir se espelhar no modelo da educação e da ciência, da tecnologia e inovação, ele vai sair de qualquer crise. Nós temos que acreditar que somos capazes. Eu vejo uma SBPC hoje mais internacional. Nós estamos com os parceiros que começaram de uma forma mais tímida, primeiro com a Alemanha, com o estande dentro do Centro Brasil-Alemanha de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles começaram na Espotec. Quando eles viram o que era a SBPC como ciência, além da divulgação, eles passaram a trazer para nós prêmios Nobel, ou equivalente a prêmio Nobel, pelo próprio governo alemão, com zero de investimento, não fomos nós que financiamos. Nós tivemos uma SBPC lá no Maranhão, o Nobel de Química, dos semicristais, quase cristais. Então, nós estamos tendo uma presença cada vez mais da ciência de ponta internacional e cada vez mais a ciência de ponta brasileira, traduzida num diálogo entre todas as áreas, está presente na SBPC. E esteve nessa aqui, inclusive, né? Com certeza. Essa aqui nós tivemos, quer ver, lembrei agora de um. Eu estava conversando um pouquinho antes com você, a ONU fez questão de fazer o lançamento no Brasil do mapa das desigualdades no mundo, não só de mapear, mas de apontar onde que estão, onde que temos que agir como propostas de ação aqui na SBPC. Então, por conta da França, da Unesco, veio o pessoal aqui, teve um show de bola com participação de muitos estudantes da UFMG, que eu quero parabenizar, fazendo perguntas tranquilamente na língua inglesa, sem nenhum problema. Então, eu tenho muito orgulho, você falou bem, eu comecei em 69, estudante de iniciação científica, fui lá para a URCS, Federal do Rio Grande do Sul, nunca abandonei a SBPC. É a sociedade que eu tenho mais orgulho nesse país, porque é uma sociedade que representa a todas e todos, sem exceção. E a aprovação do marco legal de ciência e tecnologia em 2015, no Senado, foi uma das grandes conquistas que a senhora presenciou durante a sua gestão na SBPC? A senhora considera isso? Que outras conquistas a senhora ressaltaria? Olha, o marco legal foi uma mudança na Constituição. Eu digo o seguinte, se não fosse o diálogo, nós teríamos ficado sem a palavra ciência básica dentro da Constituição. que constava antes. Devido ao diálogo com o Senado, a gente conseguiu, na cobrança de pênaltis, ia ser já assinado o final. Na cobrança de pênaltis, com uma emenda de redação, voltou a palavra básica. Então, o marco legal é uma vitória. Temos oito vetos que temos que reincorporar na lei. Temos um desafio à frente pela regulamentação desse marco legal. Meias vitórias, meias, porque também é importante, o Código Florestal. O Código Florestal, nesses dez anos, começou com o RALP, acabou comigo. Se a comunidade acadêmica não tivesse participado, ele teria sido muito pior do que o que ele é hoje. Ele é o que se conseguiu acordar. Lei de acesso à biodiversidade e conhecimentos tradicionais. Então, isso olhando só o parlamento. A reversão pela presidenta Dilma, em função de uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é apelidado de CCT, na entrada na carreira da Universidade Federal. Por pressões que não cabe aqui a gente discutir, tinha sido abolido o doutorado. Não precisava mais e mesmo que você tivesse doutorado, você começava lá embaixo. Quando a presidenta Dilma foi alertada por nós nessa reunião, ela imediatamente reverteu isso. Então, eu sou muito grata a ela por isso. Porque isso era o fim da carreira universitária. Fim do esforço de formação qualificada para este Brasil que queremos. Então, olha, eu só posso dizer obrigado a todo mundo que trabalhou conosco. Desde os funcionários da SBPC, a todas as associações, que hoje são quase 140 sociedades científicas que fazem parte da SBPC. A sociedade civil, o parlamento. E o que eu aprendi, que eu já sabia que meus pais me ensinaram, que na vida você não ganha todas, mas você luta todas. Por falar de lutas e vamos retomar a questão do futuro, que a senhora iniciou nosso bate-papo também apontando para isso. O professor de física da UFRJ, o Hidel Moreira, é o novo presidente da SBPC. A nova diretoria para esse bienio de 2017 e 2019 vai ser empossada nesta quinta-feira aqui na reunião da SBPC na UFMG. E no início desse encontro, a senhora defendeu a revogação da emenda constitucional de 1995, que congela os gastos públicos por 20 anos. Esse cenário de congelamento, de costos orçamentários, a senhora considera que vai ser o grande desafio desses novos gestores da SBPC e mesmo das universidades? Olha, eu chamo, já não é desafio, ou a gente acaba com essa emenda, ou a emenda acaba com a educação e a ciência. Que não é mais emenda, é uma mudança na constituição. Então, a gente conseguiu sensibilizar o congresso. Temos que ter mais pessoas, junto com o IUDEU, com toda a diretoria, dando suporte. Porque a crise é muito grande. O recurso para a ciência vinha caindo desde 2014, 15, 16. E a emenda, ela fotografou a ciência ali, quase abaixo do zero. Muito ruim. E tudo que você pode gastar de acordo com essa emenda, que é a do fim do mundo, que é a emenda do mal, é baseado naquilo que você gastou no ano anterior. Então, é trágico. Corta, contingencia, que é o que os governos vêm fazendo. Não é só esse. Infelizmente, essa invenção, reserva de contingenciamento, é gravíssima. Então, você tem o recurso, mas você não pode gastar porque está reservado. Chega no fim do ano, você não gastou. Ah, você que é o incompetente. Você percebe? As universidades vão estar sem dinheiro agora, em setembro. Os efeitos são desastrosos. Muito, muito. Então, é um desmonte. E isso, a cidadania brasileira não pode permitir. A universidade é pública, não é de governo. É do Estado brasileiro. O que precisa é mais pessoas sendo divulgadas como por vocês, mais gente entendendo o direito que tem e o que está sendo lhe roubado. Quando a gente consegue ter uma sociedade na universidade com mais cores, você tem o índio, você tem o negro, você tem o branco, você tem o pardo, 50% das cotas voltadas para a escola pública. E aí, você desmonta tudo isso, quando a gente acha que as desigualdades vão desaparecer, por uma visão de economicicidade míope de curtíssimo prazo, não pode. Então, o iudeu vai estar nessa luta, toda a diretoria, todo o conselho e eu conclamo toda a sociedade, porque um mandorinha não consegue fazer um verão. Mas um conjunto faz. Pois é. Helena, vamos falar agora da questão da mulher na ciência. A senhora é a terceira mulher eleita para a presidência da SPPC. Antes, nós tivemos lá a Glacis Zancan e a Carolina Bori. As mulheres já produzem metade da ciência do Brasil, segundo o levantamento recente da maior editora científica do mundo. Isso, Eusibier. Exatamente. E esse levantamento é de março desse ano. É, é fantástico. É muito recente. Entretanto, elas são minoria nas chamadas ciências duras e ainda enfrentam obstáculos para ocupar cargos de liderança. Como que a senhora vê hoje esse papel atual da mulher na ciência brasileira? E a senhora considera que tem se avançado nessa questão de equidade de gênero no campo científico brasileiro? Eu diria, eu diria não, eu digo, sim, avançamos, avançamos muito, estamos ainda aquém, como você bem colocou. Hoje, a mulher é a maior contingente na pós-graduação brasileira. Porém, tem o aspecto que você já apontou. Nas ciências duras, chamadas física, engenharias, elas ainda não atingiram os 50% ou 40%, mas aumentou. Aumentou nos últimos 10 anos significativamente. E eu vejo aí um outro problema, que a sociedade tem que mudar. Porque quando uma menina nasce e um menino nasce, os brinquedos que se dá para um, é um bloquinho para ele brincar de engenheiro e para a menina um monte de panelinha. Ou um carrinho de bebê, uma bonequinha. Pode continuar fazendo tudo isso, mas tem que, a família, mostrar que não existe isso. Somos todos muito iguais. E isso não está acontecendo. Então, é um... A escola alimenta isso. A escola alimenta que a menina tem sentimento. E o menino raciocínio. Como? Tem estudos mostrando isso, que tentaram. Então, temos que lutar contra isso. Mas a mulher está chegando. Agora, o que eu não sei como reverter, Soraya, eu vou te dizer, é cargos de liderança. Eu não sei explicar. Eu não sei por que tem menos mulheres, CEOs de grandes indústrias, ou dirigentes de instituições. Na universidade está mudando. Nós já temos várias mulheres reitoras nas universidades federais. Isso não existia há 15 anos atrás. Quem preside a Andifes, já há algum tempo, né? Inclusive, tivemos uma que faleceu, infelizmente, uma professora. Depois tivemos... Temos agora a professora Ângela, da UFRN. As mulheres, eu acho que começaram a perceber que podem sim e devem sim, porque elas complementam a visão. Não é que a mulher tem que ser o homem e o homem tem que ser uma mulher. Não. Tem que ter uma gestão compartilhada. E é um desafio que eu não tenho explicação. Por que que menos mulheres... Você olha no próprio parlamento brasileiro. Tem que avançar muito, né? Pois é, mas eu não acho que no parlamento, colocando cotas para mulheres, é que vai ser a solução. Eu acho... Eu gostaria de fazer um estudo, não sou dessa área, mas eu gostaria de ver um estudo, se não tem muito a ver com o fato da mulher não aceitar algumas estruturas que ela não acredita tanto. Esses acordos que acontecem, eu não sei te explicar. Eu acho que vale a pena as sociais, sociais aplicadas, verem isso. Porque temos casos de mulheres incríveis que chegaram a altos cargos. Graça Foster. Para quem quer pesquisar... Olha aqui, a Graça Foster, gente, foi excelente presidente. Sumiu da mídia por causa de outras coisas que não têm nada a ver com ela. Quantas pessoas gritaram, ela é ótima? Poucas. Ficou abandonada. Mas ela fez uma gestão muito boa. Uma visão estratégica. Helena, saindo desse recorte de gênero, vamos voltar de novo aqui para a SBPC. Neste sábado agora, nas tendas ali da SBPC Jovem, a gente vai ter mais uma edição do Dia da Família na Ciência, que foi criada em 2014. Ele vai encerrar essa reunião da SBPC. A senhora avalia que essa interação com a comunidade tem contribuído para a população perceber a ligação que a ciência faz com o cotidiano das pessoas? Bom, você está perguntando para mim que montei. Eu acredito fiamente. Mas só tem verificado. Tenho. Tem, só está percebendo isso. Deixa eu te dizer. Desde 2014. A gente começou isso no Acre, em Rio Branco, depois fizemos em São Carlos, depois fizemos em Porto Seguro e agora com muita honra aqui em Belo Horizonte. Eu acredito e recomendo que isso é uma atividade que tem que se manter. Por quê? Quem mantém a ciência brasileira é a sociedade que paga impostos. porque o grosso do dinheiro para a pesquisa básica ainda é de governos. É do Estado. Seja o Estado como Estado, seja o Estado como nação. E pensando, foi assim que aconteceu. Falei, puxa, essa maravilha aqui, porque você vê os jovens que vêm, adoram. Falei, eles têm mãe, eles têm pai. Que não estão aqui, não porque não querem. Porque não podem, porque estão trabalhando. Por isso no sábado, né? Que tal criar a SBPC, Dia da Família na Ciência, na SBPC, e convidar a todos para virem a Espotec, a SBPC Jovem Aberta. Você quer melhor prestação de contas? Cada real que está sendo usado dos impostos, está lá justificado. Esta universidade não justifica cada imposto que o cidadão pagou? Então é isso. Eu acredito nisso. Acredito nessa parceria. Está muito aquém do que a gente precisa. E dependemos de você, Soraya. Você e todo o conjunto de comunicação. Porque o cientista, a gente não sabe se comunicar direito. Precisa fazer chegar na população aquilo que a educação e a ciência brasileira estão fazendo para a melhoria da qualidade de vida dele. Para esse sábado já fica reforçado o convite. Aqui no campus da UFMG tem o Dia da Família da Ciência. Pode comparecer todo mundo que vai ter muita coisa bacana. E fala que tudo é gratuito. Tudo. Só não dá para dar lanche porque nós não temos recursos. Caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, Helena. A senhora já declarou em entrevistas que fica entusiasmada em dar aulas para os jovens da graduação a quem pode apresentar um novo. Mas os cientistas brasileiros eles têm convivido com tantos problemas de falta de bolsas, de equipamentos, de materiais. E há também problemas a serem enfrentados na carreira do professor nas universidades públicas federais brasileiras. Nesse cenário, como que a senhora avalia que ficam essas motivações para a juventude pensar em ser cientista ou mesmo um professor no ensino superior no Brasil? Olha, eu continuo acreditando no Brasil. Sou brasileira por opção. Ofertas... Tive várias vezes do exterior. Sempre paga pelo exterior. Nunca pelo dinheiro público brasileiro. Ofertas de empregos incríveis. Incríveis. E eu sempre voltei apesar de ter sido paga por lá. Europa ou Estados Unidos. Eu continuo acreditando. Eu tenho certeza que não são governos que vão conseguir destruir o que esse país construiu com muito esforço. Eu continuo e continuo dizendo para o jovem que vale a pena. Eu continuo acreditando. De verdade, é o que eu falo na sala de aula. Eu não escondo. Mas eu mostro um outro lado que é para ter orgulho. Acho que está faltando isso. Mostrar para o jovem brasileiro que ele tem que ter orgulho. Você não ficou radiante quando o Brasil é que deu a solução do Zika? Zika tinha na Polinésia, tinha na África, microcefalia, a síndrome associada. Quem que fez a relação? Este país. Por quê? Porque num período que começa com o Instituto Oswaldo Cruz, estudando doenças tropicais, investindo nisso, este país, sem extraterrestres, ele sozinho descobriu, viu, deu uma solução, saiu as publicações nas melhores revistas. Imagine se tivéssemos tido dinheiro aonde estaríamos. É esse que é o meu mantra. Se a gente conseguiu tudo isso, não, nem... O Estado brasileiro é maior que um governo. A gente tem que lutar contra esses governos. No diálogo e no convencimento. Para que se invista mais na ciência e na educação, né? A gente vai longe, né? É, o que você falou bem, invista. A PEC do mal chama de gasto, gasto, despesa, não investimento. Investimento para o governo é banco. Você põe 100, tira 130. Os juros que tem nesse país, quem é que vai sair da iniciativa privada para criar algo novo que tem risco, porque inovação tem risco? ciência tem risco. Não é porque você acredita naquele projeto que você escreveu que você vai tirar o resultado que você acha. Se você já sabia, não é ciência. Essa que é a verdade. Então, eu acredito. Realmente, eu acredito. E uma das verdades é que foi um prazer tê-la aqui conosco, viu, para essa entrevista, para esse bate-papo. E obrigada mesmo por ter aceito o convite da TV UFMG. Eu é que agradeço e eu torno a insistir. A ciência, a educação, dependem de vocês. Nós somos devedores, porque cada vez mais é a mídia com visão que é mais rápida do que uma escrita que vai chegar na população para os esclarecimentos. Então, obrigada ao UFMG nos seus 90 anos por ter aceitado o desafio, né, que num momento de crise financeira não foi fácil. E também agradecer a todos que acreditaram, não só de Minas, mas de todo o Brasil. Vocês estão com... Todos os estados brasileiros estão nessa reunião, incluindo o Distrito Federal. tem ônibus de estudantes. Então, UFMG, obrigada por nos abraçar. Parabéns, Soraya, parabéns a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto